Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, aqui está tudo certo, graças a Deus, estou de volta com vocês para mais um vídeo de Eurotrux Simulator Modbus, é isso mesmo, quase não saiu, né? É que tem duas versões que eu estou fazendo aqui no canal, duas playlists, tá, galera? Tem uma playlist só de caminhão e tem uma playlist só de Modbus, tá? Estou hoje com a nova Itapemirim Marco Polo G7 motor da Mercedes-Benz, né? E, cara, está bonitão esse ônibus, né? É o mesmo que eu usei no episódio passado, porém eu dei uma melhorada aqui na questão de suspensão, eu acho que agora a gente vai conseguir andar mais tranquilo, né? Olha o barulho do ar-condicionado, está no 12, está estralando, 24 graus, meu amigo, para ninguém reclamar, né? Vamos embora, galera? Vamos iniciar o nosso percurso aqui, estou saindo de Cajati, vou fazer o balão aqui e vou até Jacupiranga, então, assim, viagenzinha tranquila, aparentemente, tá? Ah, o cara não vai deixar nós sair aqui, aparentemente, né? Ah, vai deixar ali? Valeu, tio. Obrigado, hein? Camarada deixou nós passar ali, galera. Aqui nós pode entrar numa boa já. Agora a gente vai ter que fazer o contorno logo ali na frente, né? Para a gente estar pegando meia volta. Acabei de pegar esses passageiros soltos ali no ponto de ônibus, né? Não foi rodoviária dessa vez. Não é todo lugar que a gente para na rodoviária, né, galera? Então vamos embora. Vamos com mais cautela dessa vez, porque no episódio passado a gente atropelou um canteiro de obra. Não foi isso? E agora esse daqui, o da Mercedes, marca o... O velocímetro digital ali no painel, tá, galera? Está marcando o digital ali no painel, então está bem da hora esse, né? Olha o busão breado de lama passou ali. Vamos lá, vamos de Mercedes hoje, hein? Colocando o macho, meu amigo. Vixe, eu fechei o cara ali ou ele pensou que eu ia fechar ele? Acho que ele pensou que eu ia fechar ele, galera. Acho que ele imaginou. Falou, vou dar uma segurada aqui que esse motorista do ônibus aí é louco. Ele é louco. Eu não sei quantos câmbios que é esse ônibus, hein? Deixa eu dar uma testada aqui. É só oito mesmo. Oito macho. Chegamos na parte do contorno, né? Onde a gente vai estar fazendo o contorno aqui. Eu vou pegar a mão de cá que a gente vai ter que entrar. Poço fiscal da rodoviária. Vamos indo. Retorno logo à frente, né? Boa. É aqui que a gente entra, galera. Caraca, que retorno pequenininho, galera, ó. Retorno miúdo. Né? Retorno miudinho. Mas vamos nessa, né? Porque é assim que o GPS marcou pra nós, né? Então bora fazer o quê? Tem um posto de gasolina ali. Acho que de combustível. Eu tô bom. Falei que posto de gasolina, mas é óleo diesel, né? Porque... Falei meio errado ali, meu. Vou ter que atravessar. Oxi! Esse maluco aí, véi! Ih, vai entrar um cara aqui. Ih, é duas pistas aqui, mané. Né não? Oxi, é duas pistas aqui. Que bizarro isso. Né? Estranho. Corruinha meio estreita ali pra passar dois caminhões, hein, galera? Dois caminhões, sim, né? Um ônibus e um cam... É, dois veículos. Vamos falar a palavra correta, né? Agora sim. Estamos no destino certo. Agora vamos seguir direto, né? Pelo menos aqui, aparentemente, é só asfalto, hein, galera? Aparentemente aqui é só asfalto. Então a gente vai indo tranquilo nessa aqui, ó. É isso. Só seguir viagem agora. Ó. O ônibus novo é outros 500, né, meu? Ele não baixa o bico quando tá na certa velocidade. Já os G7 mesmo, galera. É... Pros motoristas aí, assim... Eu não sei se já chegaram de ver, né? Mas pelo menos eu percebi isso aí. Quando ele pega uma certa velocidade, ele baixa um pouquinho. Não é tanto. Ele baixa um pouco. Vambora. Mas ele tem a opção de baixar também manualmente, né? Ele não fica muito altão, não. Pra não dar esses atritos, assim, na... Na carroceria, né? Essas pontas de subida, assim, que me dá medo, moço. Mas aqui, aparentemente, foi tranquilo, né? Uma segurada aqui. Boa. Foi tranquilo. Agora sim, a fisca... Tá bem bacana. Tá de boa. Não tá aquele negócio que tava, tipo, quando eu fiz lá da... Da Gontijo, né? Isso aqui tá mais realista, galera. Uma subidinha com pressão. Tem pressão. O ônibus tem pressão. Não precisa reduzir, não. Vai que vai. É isso. Agora estamos saindo do ponto aqui que a gente acabou. De pegar os passageiros. E agora é só seguir pro nosso destino final, né? E aqui é a estrada, meu parceiro. Vou pegar a estrada. Espero que não tenha nenhum desvio na frente. Pra não atrapalhar. Pra ficar tudo certinho. Tudo bonitinho. E hoje estamos de novo em Itapemirim, né? Porque agora é assim que se chama, né? Antes era o quê? Viação Itapemirim, né? Agora é Nova Itapemirim. Eu não sei se essa empresa se recuperou judicialmente, né? Tava com recuperação judicial, né? Tomei por fora disso aí. Porém, eles estão com os ônibus, uma frota. Olha, é lindo o negócio, hein, galera? Dá uma segurada aqui, que aqui tem pedágio. Será que tem um pedágio sem parar pra nós? Não, não tem, não. Não tem, não. Felizmente, não tem. Tem que pagar mesmo. Boa. Vai pra frente. Cara, aqui eu acho que tá o BO, hein? Pronto, deu pra pagar. Show de bola. Vamos pagar. Beleza, vambora. Vai, Itapemirim saindo do... Ó. E errando o macho, né? Oxi. O que que eu acertei ali? Eu não entendi o que que eu acertei ali. Bizarro isso. Ah, se brincar foi a cancela, porque eu demorei pra passar. Não é mesmo? Tem que andar mais na marquinha verde, né? Os motoristas têm um limite nisso aí. Porém, aqui é... Wi-Fi diferenciado, né? Que é o modo economia, né? O patrão não vai querer contratar um motorista e fica esbanjando o diesel, né? Cara, eu tava vendo a Novo Horizonte, quando você passa de 85 km por hora, tem um aparelho dentro do ônibus que já avisa o motorista. O limite máximo da empresa Novo Horizonte é de 85 km por hora, não é 90, tá? E se ele chegar a 85, já chega um alerta pro motorista. Interessante isso aí. Então, assim, os motoristas da Novo Horizonte andam até 85 km por hora. E de outras empresas, vocês manjam? Tá mais ou menos informado? Comente aí, tá? Então, vamos manter essa velocidade aqui padrão, né? Como a pista tá falando ali, se eu não me engano, aqui é 110 km por hora, né? Eu podia andar um pouquinho a mais. Obviamente. Mas vamos lá, porque... A rodovia prega peça na gente, né, galera? A gente não sabe como que tá daqui na frente, tá aqui 50 km, 20 km. Aí você vai chegando o reino acelerador, e esses veículos que estão aí, eles conseguem frear mais rápido que você, entendeu? Então, assim, a gente tem que manter a cautela. Tem que ir tranquilo pra não ter dor de cabeça lá na frente, sabe? Pra gente ir bem de boa mesmo. 90 km, não deixar passar de 100 km, né? Ficar ali. A hora que chegar nos 90 ali, a gente já tira o pé do acelerador... Nos 100, quer dizer. Já tira o pé do acelerador e vai tranquilo. O negócio é... Passar segurança pros passageiros, tá, galera? Falei demais, hein? E a rodovia tá como? Bem tratadinha, hein? O governo aqui tá mandando bem. Ó, parece que tem obra na pista. Tão uma segurada aqui, ó. Mais uma obra. Dessa vez eu passei... Passei tranquilo. Show de bola. E eu já vou tirando fotinha desses pontos tudo aqui, galera. Que eu vou passando. É, aqui manter um pouco a... Vou voltar pra outra pista aqui. É isso. Só mantendo a tranquilidade. Isso não é boa. Você tá vendo o jeito que eles freiam rápido? O jeito que eles fazem a manobra rápido? Se eu tivesse a milhão, cento e vinte, cento e trinta... Não dava tempo. Não dava tempo, né? Eu vacilei no vídeo passado e não quero cometer esse vacilo novamente, não. E vamos andar na mão certa também pra não fazer craquinha, né, galera? Vambora. O busão tá bem bonito. Só escuta o barulho do pneu, ó. O motor tá a milhão. Quase não escuta o motor. É mais barulho do pneu mesmo. A gente tá quase na mesma velocidade do caminhão ali. Ou seja, a gente tá bem tranquilaço. Bem tranquilo mesmo. Por ser uma viagem não muito distante, ó. Não precisa, não há necessidade da gente tirar o almoço pro pessoal, né? Pra não ficar também muito curtinho. Vou ver se tem alguma coisa ali na frente pra gente seguir. Pra gente seguir viagem. Eu lanço aqui aí desbloqueando o mapa, né, galera? Com rotas assim, ó. Desse modelo. Segurada. Caminhãozinho aí na frente deve tá pesado também, hein? Essa foi bem rápida mesmo, né, galera? Viagemzinha tranquila. Eu vou ter que passar esse cara aqui. Ele tá muito devagar. Tá abaixo do limite. O limite aqui ainda tá 110, né? Obviamente eu não vou passar esse limite. Entramos com segurança aqui. Ó o tiozinho da moto. Pronto. Pronto. Chegamos aqui no... No... Na cidade do destino. Agora é só a questão de fazer o desembarque ali, né, galera? Deixa eu ver onde que é o desembarque. É logo ali na frente, ó. Eu cheguei na cidade. Tem rodoviária aqui? Parece que sim, hein? Tem uma rodoviária aqui, ó. Fazer uma manobra ali, deixar o pessoal e ver se tem alguma outra rota pra gente tá fazendo, tá? Olha lá, na hora que o povo fica. Bem na onde entra o ônibus. Não tem como não passar em cima deles, né? Não tem como. Aí, meu. Ô, meu. Vocês atrapalham, hein, meu. Será que a gente vai encaixar certinho dessa vez, velho? Fique lá na frente. Mais um pouquinho. Eu não libero ainda, não. Pronto. Aqui nós chegou. Vamos tirar os passageiros. Beleza. Os passageiros já estão aí. Vamos finalizar, galera. E vamos pegar uma outra rota aqui, tá? Tá, galera. Eu já consegui uma outra rota aqui. Porém, eu não vou fazer ela completa aqui hoje, não, tá? Vou fazer um pouquinho dela, porque é um pouco distante. E olha só, meu. A outra tinha que estar assim também, né? Olha lá, ó. Pra pegar os passageiros. Tanto que demora. Tá doido? Demora demais, moço. Tá, já peguei o pessoal aqui. Agora é só tirar, dar uma ré aqui, né? A gente tá saindo. Vamos invadir a pista? Não, não vai ser necessário. Tá falando pra gente fazer o balão logo ali. E ficou um pouco distante essa rota, né? Porém, eu acho que ela é interessante, porque ela vai pra um lugar que a gente não foi ainda. Né? Que é pra essa região aqui. Então, assim. Vai ser... Vai ser interessante, né? O que vocês acham aí de uma parte 2, galera? Já comenta aí. Vocês querem parte 2? Vocês querem rota diferente? O ônibus diferenciado. Aqui a gente não perde muito tempo, não. Aproveitar que o semáforo tá a nosso favor. Beleza. Do lado de lá tá ok. Vambora. Aqui, aparentemente, acho que eu já tinha passado, né? Tá. Vamos aguardar aqui o semáforo. Aí, nós... Continua. Opa. Semáforo abrindo. Vambora. Ó, é lá na frente que nós vira. Eu tentei dar certo, porém não pegou. Tá ok, então, né? Vambora. Segurado aqui. Bora. Quebra a molinha. Passando por dentro da cidade. Pra gente pegar o outro lado do trecho que a gente vai ir, né, galera? Trecho um pouco diferente agora. Bem diferenciado. Aqui é preferencial. Avenida e ninguém. Vambora. Não adianta correr muito dentro da cidade. Até porque... Tem esses quebra-molas aqui, né? Lá na frente já tem outro, ó. Lá na frente já tem outro quebra-mola. Injeção eletrônica. Scanner autotivo. Preço. Mais top da cidade. Muito legal, né, galera? Quando o negócio é bem BR mesmo, assim, sabe? Esse jogo aqui, ele é incrível, galera. Incrível, incrível mesmo, né? Lembrar uma linha aqui é tranquilo. Dá pra gente ter pulado ele. Vambora. Aqui a gente já pode colocar 80 km por hora e seguir adiante, galera. Mas eu não sei como que tá ali na frente. Eu não conheço a rodovia. Por isso a gente tem que ficar meio esperto. Em relação a isso aí. Olha o campo. Limpinho. Limpinho. Ué. Não entrou a sétima, meu? Foi pro neutro? É, a rodovia aqui tá mais. Parece que anda pouco veículo por aqui. Né, família? Aqui é 80, né? Então dá uma segurada aí. Pra gente não tomar a multinha também, né? Ninguém quer tomar a multa de graça, né, meu? Essa rota aqui já é bem longa, hein, galera? Bem longa mesmo. Mas vamos ver até onde a gente consegue ir. Fazer a parte 2 aí pra vocês. Ah, se o asfalto for bom desse jeito aqui, a gente vai longe, hein? Ó, aqui dá pra sentar e relaxar e... Boa, meu parceiro. Tranquilo. Ali na frente... Ó, a gente vai pegar uma boa parte. Parece que... Assim, tranquila. Não com muitas curvas, né? Deixa eu ver aqui. É, ó. Nossa, quase toda estrada é assim. Aparentemente, quase toda estrada é tranquila desse jeito. Pessoal do ônibus rural passando na região. Já não pode fazer outra passagem. Curva, entrada e saída de veículos. Fazendas. Vamos embora, galera. Ó. Ó. Isso aqui que não pode. Esses remendos feios na beira da estrada aí. Hoje eu tô mais tranquilo. Hoje eu não tô afobado, não. Tá reduzida já ali. Já tem um pé de breque ali na frente. Já vi até o carro abrir na ultrapassagem. Significa que o caminhão tá muito... Muito pesado, né? 72. É, meu amigo. O cara segurou legal ali. Não tem como ver do outro lado. É arriscado fazer uma ultrapassagem aqui. Muito arriscado. E a via continua sendo de 80, né? Por que que o cara tá tão devagar assim? Será que tá pesado demais? Só pode, né? Ele deve tá pesado até, meu amigo. Nessa subida aí ele não vai. Ah, não vai. Nessa subida aí ele não vai aguentar não, aí. Ainda vai prejudicar a gente aí, no infeliz. Olha lá. Não vai subir. Já começou a pesar o ônibus mesmo, ó. Segurou legal, camarada, hein, galera. Tem hora que a marcha não entra de jeito nenhum, moço. Segurou lá na frente legal. Cara, peraí. Apareceu o reflexo do cara aqui, que ele tava quase em cima de mim aqui, velho. O cara devia ter aproveitado o embalo pra poder ter ido, né? Cara, esse cara deve tá muito pesado. Deve tá acima do peso limite dele ali, hein? E a gente tem que se manter na mesma situação aqui, porque senão a gente trava aqui, né, meu? O ônibus ainda conseguiu subir de terceira de boa, mas aqui deu uma enfraquecida. Terceira não vai? Vai, moço. Tô falando que vai, sobe, olha aí. Mas ali não adianta. E ainda o limite da via tá de 80. Só pra carro leve, né? Carro pequeno, hein? Pra nós não tem condição de andar essa velocidade, não, hein? Será que ali na frente é descida? Será que é, galera? Vamos abrir a janela aqui. Abriu a janelinha? Ué, não abriu. Abriu do lado de lá? Ué, parece que fez barulho do lado de lá, né? Galera, esse aqui tá... Ó, esse abriu... Ó, ó lá. Abriu o negócio. Abriu a... Nossa, que da hora, meu. Aumenta mais o realismo do ônibus. Vou mostrar pra vocês já já, a hora que eu parar aqui em algum lugar, eu vou mostrar pra vocês. Vambora, vamos seguindo aqui. Aí já já eu mostro pra vocês. Eu achei interessante isso aí, cara. É muito interessante. Só por esses remédios aqui. O caminhão abriu lá na frente, hein? E viajando esse negócio aqui... O caminhão foi simbó... Olha lá onde ele tá. A gente alcança, o bicho tá andando devagar? Quero passar ele, moço. Tá doido? Posso deixar de graça, senão... Vou dar uma segurada aqui, porque a curva aparentemente é fechada. Fechada, mas foi de boa. A asfaltinha aqui já tá bem surrado, né? No começo eu pensei assim. Falei, ah, é um lugar que muita gente não anda, né, galera? Mas eu me enganei. Olha lá onde ele tá lá, o danado. Lá na frente, ó. Essa velocidade aqui de 80, 90... A gente alcança ele. Bate 100 por hora aqui é aí que a gente pega ele rapidinho. Eu vou parar no primeiro posto. E ver aqui, via na frente. Vocês têm algum perto? Não tem, né? Só tem aquela garagem ali. É até interessante eu pegar essa garagem aí, tá? Até interessante pra mim. Vamos indo. Sinalzinho de luz pessoal. Boa, vambora. Já alcancei o homem de novo, ó. Rapaz, eu fiquei bobo agora, hein? Olha lá, a porta aberta ainda, ó. Olha lá, a porta aberta ainda, ó. O Rafael vacilão. Andando com a porta aberta, rapaz. Vamos que faz desse jeito, né? Cara, achei da hora isso aí. Essa versão é diferente da outra. A outra eu consegui abrir a janelinha. Esse aqui já é Mercedes-Benz, né? Então a carroceria, querendo ou não, as funções ali mudam um pouco, né? Ó, passar por uma turbulência aqui, né? É, na estrada pra ônibus, turbulência é buraco. Corremento da pista. Lá no céu é ventos fortes, né? Vamos nessa. Pegando a visão dos dois retrovisores. Vamos dando sequência aqui na nossa viagenzinha, galera. Eu precisava pegar um negócio ali, ó. Bairro... Bairro Poça. Eu vou pegar a outra lá na frente. Não vou pegar essa, não. Acabei passando batido dessa aí. Vidinha. O ônibus já começou a perder força. Mas vamos lá. O caminhãozinho lá na frente também já segurou um pouco. E aí, Xomano? Vai ou não vai? Ih, tem outro mais lento que ele lá na frente. Outro mais lento que ele lá na frente. O boiagenzinho do cara tá inteiro, hein? E agora? Como que a gente vai fazer pra passar aqui? O cara tá cozinhando galo demais, moço. Será que tem curva lá na frente ou dá pra mim ir? Abriu a ultrapassagem? A gente não vai abrir a ultrapassagem. Beleza, então. Segurando. Não pode, não pode. A parada parece que pegou uma velocidadezinha agora. Ele vai com cautela, Xomano. Vai segurando aqui atrás. Parar ali, né? Para dar almoço pros passageiros. Eu não sabia dessa função de abrir porta, meu. Vou entrar nessa aqui, galera. Entrar nessa. É, entrei na errada ainda, né? Não, aqui é... Aqui eu posso tá... Preciso comprar umas garagens dessa aqui, entendeu? É isso. Tô de bola. Já vou encostar aqui que eu vou comprar pra mim mesmo. Não faltou muita coisa pra dar continuidade nessa viagem aqui, não, galera. Agora, vamos lá. É não, véi. Ó! Até a porta daqui, meu. Abre. Pera aí. Ó! No outro não tinha isso não, Xomano. Abre até a tampa. Ah, abre tudo. Ó! Interessante, hein? Achei incrível isso aí. Deixa eu ver ali. Os ganchinhos de baixo sobem também? Sobe. Cara, bem feito isso aqui, hein? Top demais. Eu, particularmente, gostei bastante. Bom, seguinte, galera. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, compartilha e se inscrevam. E você que já é inscrito no canal, ativa o sininho das notificações, galera. É totalmente gratuito. Pode se inscrever no canal, que é de graça. E todo dia tem vídeo novo pra vocês aqui, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e até mais.